Desde que a Realme desembarcou oficialmente aqui no Brasil no começo de 2021, ela trouxe vários smartphones intermediários legais para cá, mas nenhum aparelho que se enquadre de fato como um celular de ponta. Por mais que ele ainda não seja um top de linha de verdade, o Realme GT Master Edition é o mais perto que a marca chegou disso aqui no Brasil até hoje. E agora que eu passei quase um mês com ele, posso falar para você se ele está valendo a pena. Bora lá! No design, o Realme praticamente não inovou, mas não fez feio. Na versão lançada oficialmente aqui no Brasil, que é esse tom meio azul, meio prateado que brilha com outros tons dependendo do ângulo, o aparelho chega com vidro reto na frente e um corpo em plástico, mas com material de boa qualidade que passa a sensação de celular premium. Mas quem aí está mais atento deve ter reparado que eu falei que a marca praticamente não inovou, né? Pois então, entre os modelos do GT Master Edition que podem ser encontrados via importação, tem uma versão cinza que tem uma traseira em couro com alguns destaques elevados que tornam o aparelho mais espesso e ajudam a dar uma diferenciada extra nele. Independente disso, é um aparelho grande para quem tem mãos pequenas, mas não tão grande ao ponto de ficar desconfortável de usar com uma mão só para quem tem mãos um pouco maiores. Eu achei o tamanho dele ideal para mim e ajuda o fato dele não ser tão pesado quanto aparenta. Mas antes que alguém pergunte, ele não é resistente à água, tá? O leitor de digitais é ótico e fica na tela em uma boa posição e funciona sem problemas também rapidinho. Do lado direito fica o botão de energia, no esquerdo está a alavanca de volume e embaixo temos a única saída de som para mídia, uma porta USB-C e uma entrada para fones de ouvido que não vem inclusos na caixa, aliás. O que vem na caixa é um bom case de silicone, um cabo USB e um carregador super rápido de 65 watts. A tela também é um ponto forte do Realme GT Master Edition, com um painel Super AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD e uma taxa de atualização de 120 Hz. Com isso, as imagens têm boa qualidade, as cores são vivas e com tons de preto profundos e os movimentos são bem fluidos durante a navegação e em jogos compatíveis. O brilho da tela também é forte e eu não senti dificuldade para enxergar o conteúdo mesmo sob luz direta do sol. Nada a reclamar por aqui, então. Por dentro, o Realme GT Master Edition mostra que não é um top de linha pelo processador, que é o Snapdragon 778G, acompanhado de opções com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento ou 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. A versão lançada no Brasil é essa última, que tem mais memória. Mas o fato dele ser um chip da família intermediária da Qualcomm não quer dizer que ele é ruim, tá? Ele conseguiu sim rodar tudo o que eu tentei nele sem problemas e sem travamentos, só nos jogos mais exigentes que o aparelho acabava esquentando um pouco depois de um tempo. Não chegava a ficar incômodo de segurar e nem me impedia de continuar jogando ali sem problemas, mas fazia assim o desempenho cair um pouco. Ativando a função Modo GT, que vem no software, o desempenho aumenta um pouco mais do começo, mas aí o aparelho acaba esquentando mais ainda. Então não é muito indicado caso você vai jogar por muito tempo. Ah, e também vale mencionar que o Realme GT Master Edition é compatível com as redes 5G, então esse pode ser um diferencial para quem vive nos principais centros urbanos do país e quiser estar preparado para quando essa tecnologia começar a chegar por aqui para valer em 2022. Antes da gente seguir para as câmeras, software, bateria e o veredito final, eu tenho um recadinho aí para você que é fã do Tecmundo, quer conteúdos ainda mais aprofundados e exclusivos, quer cupons de descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos que vão te ajudar a entrar na área de tecnologia e também quer ainda juntar uns pontos para trocar por produtos maneiríssimos do Tecmundo. Então o seu lugar é no nosso clube de benefícios do Tecmundo, custa só R$ 0,99 para testar por sete dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90, o que é mais barato que um chocolate e vai agregar conhecimento à sua vida e à sua carreira. O link para assinar está aí na descrição do vídeo. Seguindo agora para as câmeras, na traseira nós temos um sensor principal de 64 MP com abertura de 1.8, um ultrawide de 8 MP com ângulo de 119 graus e abertura de 2.2 e um macro de 2 MP com abertura de 2.4. Já na frente nós temos um sensor de 32 MP com abertura de 2.5 para selfies. Tanto a câmera principal quanto a ultrawide fazem um ótimo trabalho durante o dia, produzindo fotos que me agradaram bastante. De noite, a principal continua fazendo um bom trabalho desde que você não dê zoom, o que faz surgir mais ruídos. Já a ultrawide tem resultados bem pobres no escuro. Você pode usar o modo noite para melhorar consideravelmente as fotos com a principal, desde que não tenha coisas se movendo muito na foto. Nesse modo, as fotos da ultrawide também melhoram um pouco e ficam usáveis, mas ainda não chegam a ficar realmente boas. Já a lente macro, bom, ela serve para tirar fotos de objetos mais de perto, a partir de 4 cm de distância, mas com um sensor de 2 MP eu não esperava bons resultados e realmente eu estava certo. Não é boa. A câmera frontal também faz selfies legais em ambientes bem iluminados, conseguindo um resultado até que digno contra a luz. E o modo retrato também consegue produzir boas imagens. Além disso, a câmera frontal ainda consegue um resultado aceitável no escuro. Não é bom, mas não é horrível. Ah, e só lembra de desativar o modo embelezador se você quiser selfies mais naturais, porque ele vem sim ativado por padrão. Com a câmera traseira também é possível fazer vídeos em 4K a 30 quadros por segundo, com um resultado bem legal e uma imagem consideravelmente estável. É possível também ativar o modo ultra estável, mas isso limita a resolução a Full HD e na traseira eu não senti diferença na estabilização em si. Então eu não ativaria esse recurso para essa câmera, a menos que eu fosse gravar enquanto eu estou correndo. Já na câmera de selfies, aí sim eu notei uma melhora considerável com esse recurso ativado. E considerando que a câmera frontal só filma em Full HD de qualquer forma, aí a estabilização extra só traz vantagens. O Realme GT Master Edition vem de fábrica rodando a Realme UI 2.0, que é baseada no Android 11. Ela traz um visual próprio para os ícones do sistema, mas em geral funciona de uma forma extremamente similar ao que a gente já está acostumado em outras versões do sistema do robozinho verde. Quando eu tirei o aparelho da caixa, algumas partes do sistema estavam trazendo termos em português de Portugal, mas isso foi corrigido com uma atualização. Fora esse detalhe, que nem importa mais, eu não tenho reclamações também sobre o software, que traz um desempenho rápido e livre de engasgos ou travamentos na minha experiência. A bateria do Realme GT Master Edition tem capacidade de 4.300 mAh, o que eu achei que significaria que a vida útil dele não seria das melhores, mas o resultado foi melhor do que eu esperava, por mais que não chegue a ser realmente impressionante. Com o uso moderado, só com uma horinha de jogos e mais um tempo de redes sociais, mensageiros, assistir um ou dois vídeos e tirar algumas fotos, é sim fácil chegar ao final do dia com mais de 20% de carga sobrando. Ficando quase sem usar o aparelho, até é possível chegar ao final do segundo dia. Mas abusando de jogos pesados e de GPS, também é possível acabar com a bateria dele no começo e entre o começo e o meio da tarde. Ou seja, não é algo surpreendente, mas é sim bom. Já algo que é realmente excelente é o carregador de 65W que vem com o aparelho, que consegue levar bateria de 0 a 50% em 15 minutos e chegar ao 100% em um total de 35 minutos na tomada. Dá pra ficar tranquilo se você quiser deixar o celular fora da tomada de noite e só ligar ele pra dar uma carga enquanto toma banho e se arruma de manhã e sair com ele cheinho pra ir trabalhar. Vale também mencionar que o único alto-falante pra mídias do Realme GT Master Edition, que é esse aqui que fica voltado pra baixo, tem um volume máximo bem forte e uma qualidade digna do som. Mesmo assim, seria melhor se o áudio fosse estéreo, o que também ajudaria a impedir que a sua mão abafasse totalmente o som quando segura o celular na horizontal. Não é o caso. Agora o veredito. O Realme GT Master Edition foi lançado oficialmente no Brasil pelo preço de R$ 3.700, e oficialmente esse continua sendo o valor dele por aqui. Isso já era um problema na época do lançamento, já que os rivais como o Motorola Edge 20 custam menos e entregavam uma experiência muito parecida, e até melhor em coisas como a câmera e a taxa de atualização da tela, com a diferença de que o modelo da Motorola tem só uma opção com 128 GB de armazenamento por aqui no Brasil, enquanto esse da Realme chegou oficialmente com o dobro do espaço interno. Só que de lá pra cá o Motorola Edge 20 já pode ser encontrado por aqui por valores de perto dos R$ 2.500, e aí a coisa fica ainda mais difícil pra esse aqui com o preço cheio oficial. O pulo do gato é que o Realme GT Master Edition também pode ser encontrado pra importação em lojas como AliExpress, e por lá ele sai a partir dos R$ 1.755 pelo modelo com 128 e menos RAM, e a partir dos R$ 2.072 com a versão de 256 GB e mais RAM. Se você der sorte e não for taxado, esses se tornam preços muito interessantes pelo que o aparelho oferece. Já se você for taxado, pode ter que pagar até mais 60% sobre o valor do celular, o que ainda sai mais barato que o valor oficial dele no Brasil, mas tira a vantagem sobre a concorrência. Aí é você que tem que decidir se está disposto a arriscar. E você, o que achou do Realme GT Master Edition? Deixe sua opinião e as dúvidas que tiverem sobrado nos comentários aí embaixo. Aproveita também e já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para muito mais conteúdo sobre ciência e tecnologia, e ativa o sininho clicando nele e na opção todas para não perder nada. Eu sou Leonardo Rocha e você me encontra também no Twitter e no Instagram pela arroba leobrjor. Por enquanto é só, um abraço e eu vejo você na próxima.